E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Você tá curioso pra saber quais foram os perfumes masculinos no ano de 2021? Perfumes nacionais, hein? Que eu mais gostei de conhecer? Então é claro, né? Já se inscreve aqui no canal, clica embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações e me segue também no Instagram. Lá eu posto o perfume que eu tô utilizando no dia, posto os perfumes que estão chegando pra mim. Então todo o conteúdo que vai passar aqui no YouTube, passa primeiro por lá. Quer saber quais foram esses perfumes que eu mais gostei de conhecer no ano de 2021? Fica comigo até o final do vídeo. Eu fiz essa seleção com muito carinho pra vocês. Todo mundo sabe que eu amo os perfumes masculinos. Eu tenho, eu uso, eu gosto e eu acho que a gente tem que usar aquilo que a gente gosta, né? Então eu bem penso dessa forma. Então selecionei pra vocês aí de diversas casas, vários perfumes lançados no ano de 2021 que eu gostei demais. Vou começar falando pra vocês de uma casa que eu gosto muito, que é a Casa Avon. E da Casa Avon, o meu xodózinho nesse ano de 2021, um perfume que me conquistou. Eu tô falando aqui do Cegno Visionnaire. Gente, eu fiz a resenha completa desse perfume. Ó, morrifa muito bem. Gente, essa linha Cegno é na concentração ou de parfum. São perfumes que fixam bem, projetam muito bem. Esse perfume aqui, ele tem uma lavanda com uma nota de rum, gente. É um perfume que não traz, assim, na minha percepção, sabe aquele cheiro, aquele DNA característico da linha Avon? Ele não traz, gente. Ele fugiu completamente aí desse DNA Avon. Um perfume que eu gostei de conhecer porque ele é versátil, mas ele é diferente. Ele deixa um rastro muito gostoso, mas também não chega a ser aquele perfume invasivo. Então, perfume pra toda e qualquer ocasião. Se você maneirar nas borrifadas aí, vai ter um perfume coringa pra todo e qualquer momento em que você queira passar luxo e sofisticação. E naquele precinho Avon que a gente ama, né, gente? Então, o Cegno Visionnaire foi o meu escolhido no ano de 2021 como um dos melhores perfumes aí que a Casa Avon lançou na perfumaria masculina. E bora falar da Casa Natura? Gente, como sempre a Natura dá muito trabalho pra gente escolher só duas ou três fragrâncias, porque eles lançam perfumes maravilhosos. E o primeiro que eu vou trazer pra vocês aqui é o Natura Homem Tato. Gente, que fragrância espetacular, diferente de tudo. Um perfume especiado, tem pimenta, tem açafrão, tem uma notinha de íris que deixa ele aí levemente polvoroso. E mesmo não tendo a nota de tabaco, ele me faz lembrar sim um perfume importado. É o Bulgari Man in Black. Eu tenho o perfume original aqui na coleção. Já fiz a comparação. Realmente faz lembrar. Gente, fixa muito, projeta muito bem. Só não é um perfume assim pra dias extremamente quentes. Aí ele não vai combinar. Mas aquele perfume pra saída noturna, pra um momento a dois, gente, que fragrância sensacional, gente. Eu gostei demais desse perfume aqui e recomendo pra vocês conhecerem também. E não é fácil sair da Casa Natura, hein, gente. Eu não podia deixar esse perfume de fora, não. Mais um que roubou a cena aí no ano de 2021, gente. Humor online masculino. Gente, esse perfume agradou geral. Difícil uma pessoa que fala que não gostou desse perfume. E, aliás, é um perfume, né, que me traz áreas aqui compartilháveis. Eu falei isso na resenha. Tanto o feminino quanto o masculino podem ser compartilháveis e também, né, serem utilizados ao mesmo tempo. O famoso Layling, né, jogar um sobre o outro. Perfume cítrico, perfume pra toda e qualquer ocasião, dias quentes, um perfume levemente especiado. Ele tem uma notinha de pimenta, pomela, uma notinha de pitangue. De alguma forma que eu não sei explicar, me traz um acorde olfativo aí de um cheirinho de goiaba. Gente, é delicioso. Não tem uma performance tão alta, né. Nossa, fixa 10, 12 horas, nada disso. Mas é um perfume cítrico, versátil, pra aquele dia que tá um calorão. Você não conheceu essa fragrância aqui, gente. É um espetáculo. Conheça. E vocês acham que eu ia deixar a casa Eudora, né, que pertence ao grupo Boticário de fora? De jeito nenhum, né, gente. Teve um perfume deles agora no ano de 2021 que conquistou meu coração. E eu estou falando do Impression Audaz. Gente, esse perfume aqui, ele tem uma nota de abacaxi bem frutadinha, um abacaxi bem maduro. E ele tem também uma notinha de oud. Então, pensa num perfume frutado, amadeirado, sofisticado, elegante. Um eau de parfum que fixa muito bem, projeta demais. Mas se vocês não conheceram essa fragrância, gente, pra mim, se tornou um xodozinho aí dentro dessa linha, tá? Eu tenho também o Impression in Black e o tradicional. Mas confesso que eu gostei demais dele por ter tido, né, essa inovação de uma nota frutada do abacaxi com uma notinha de oud. Gente, muito fácil de usar, muito fácil de agradar. Perfeito esse perfume. Gostei demais. E bora falar da casa do Boticário, que eu sei que você, assim como eu, gosta bastante dos perfumes dessa casa. Gente, vamos falar aqui de dois perfumes que me surpreenderam demais. E o primeiro que eu vou trazer pra vocês é o Malbec Bleu. Gente, esse perfume aqui ficou maravilhoso. Eu já fiz a resenha completa aqui no canal. Ele é um aromático fougé, né? Tem bastante lavanda, notas oceânicas, uma base aí com patioli, musgo de carvalho. Gente, ele é agradável demais. Pensa num perfume fácil de agradar, fácil de utilizar, né? Um perfume azul, né? Como o próprio frasco mostra aqui pra gente, tá? Mesmo tendo esse DNA da linha Malbec, eu consigo sentir, mas eu sinto ele muito mais aromático, com essa lavanda, que deixa ele versátil, fresco e perfeito pro dia a dia. Gente, conheçam esse perfume, porque ele pode ser, inclusive, um perfume assinatura aí pra você utilizar todos os dias do ano. E mais um perfume fresco que eu trago pra vocês aí da casa O Boticário. Eu tô falando do Quasarais. Esse perfume também já tem resenha completa aqui no canal. Quase todos têm, tá, pessoal? É só procurar aí que vocês vão encontrar. Ó, Quasarais, como o próprio nome já diz, é um perfume que traz essa sensação dos ares gelados das montanhas. Aquela sensação gélida, refrescante, um perfume muito aromático, muito versátil. Perfeito pra ser sua assinatura, usar todos os dias do ano, não incomoda. E embora, né, tenha essa estrutura bem aromática, ele fixou muito bem na minha pele, projetou muito. Tem uma base almiscarada e levemente amadeirada. Gente, não conheceu esse perfume ainda? Conheçam. E tá difícil sair da casa O Boticário, hein, gente? Poderia ter entrado aqui também o Coffee Melanque masculino. Poderia ter entrado aqui também o Celebre. Sua força, gente, é difícil. Eu esqueci algum perfume? Deixa pra mim aí nos comentários qual foi o seu preferido aí do ano de 2021 que te surpreendeu demais na perfumaria nacional. Então, bora falar de mais um perfume. Esse eu não tenho frasco. Eu só tenho essa caneta de 10ml. Não sei se vai dar pra focar aí pra vocês. Tô falando do Zahad Santal. Gente, eu vou deixar passando aqui uma foto pra vocês, tá? Esse aqui é outra proposta, tá, gente? Vou rifar. Nossa, gente! Que perfume maravilhoso! E embora eu tenha só essa canetinha de 10ml, gente, eu tenho certeza que eu vou ter perfume pra muito tempo. Por isso que eu ainda não comprei o frasco. Na hora que tiver num precinho bacana, eu vou adquirir. Então, o Boticário é fácil de você conhecer, né? Tem lojas aí em todo o Brasil. E esse perfume, ele traz uma nota de uísque que se mistura com esse lado especiado do sandalo aí. Gente, fica muito diferente. Qualidade de matérias-primas aqui realmente tem muita qualidade. Então, assim, é um perfume que a gente não tem do que reclamar. O Boticário fez muito bonito nessa fragrância e eu gostei demais. E eu vou trazer pra vocês agora um perfume nacional de nicho que eu gostei bastante de conhecer. E eu tô falando do Heroin Sport da casa Sapiente Ainichi. Gente, eu tenho o Heroin tradicional, inclusive já fiz a resenha completa dele, do Black Heroin. Aqui, nós temos um perfume também mais aromático, fougera, uma nota de lavanda. Nossa, gente, Sapiente Ainichi invade o ambiente, tá, gente? Esmufi que se projetam nesse, tem uma bomba nuclear, tá? São perfumes realmente de muita performance. Mas bora lá falar da fragrância. Ele tem uma nota de lavanda que eu consigo sentir com bastante evidência. Tem uma notinha diferente, né? Que é a notinha de cannabis, que traz esse lado um pouco verde pra fragrância. Que, aliás, foi uma nota muito utilizada agora em 2021 em perfumes masculinos. Eu gostei demais dessa proposta porque eu gosto de perfumes verdes, né? Perfumes verdes, perfumes azuis. Então, eu gosto bastante. Então, voltando aqui pro Heroin Sport, ele trouxe esse lado amendoado que tem no Heroin tradicional também. Mas aqui, menos doce, menos intenso, um perfume mais fácil de estar se utilizando. Mas quando a gente fala que é mais fácil, né? Não se esqueçam, são bombásticos. Tem também um lado especiado, gente. Um belíssimo perfume que esse frasquinho pequeno aqui vai durar uma vida toda, gente. Recomendo muito que vocês conheçam. Se querem um perfume diferente, exclusivo, se joga no Heroin Sport. E aí, tá gostando das dicas? Então, é claro, deixa aquele like no vídeo porque assim você me ajuda muito com o crescimento aqui do canal. Compartilhe esse vídeo, né? Com todos os seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que gosta de andar cheiroso, gosta de andar cheirosa. Vou trazer pra vocês a minha última dica aqui de melhores perfumes masculinos do ano de 2021. Alguém sugere algum perfume? Tá faltando qual perfume que eu fiquei apaixonada? Ah, gente, eu tô falando do Bose, né? Da empresa Tera Cosméticos, que já é uma empresa bem conhecida por fabricar, né? Produzir perfumes inspirados de grande qualidade. Mas aqui no Bose, gente, é um perfume totalmente autoral. A Tera Cosméticos classifica ele como um perfume compartilhável. Mas pro meu gosto pessoal, pro meu gosto olfativo, ele tem um pezinho mais no masculino, tá? Embora todas as mulheres aqui que experimentaram essa fragrância vieram falar comigo. Ah, eu uso sem problema nenhum. Ah, o perfume é do meu marido, mas eu uso. Então, assim, gente, pensa num perfume que agradou geral. Foi o Bose. Vou falar brevemente aqui dessa fragrância, porque já tem resenha no canal. Um perfume que tem um gengibre incrível, especiado. Esse gengibre se mistura com a nota de verbena. Fica muito fresco, muito aromático. Um perfume versátil. Toda e qualquer ocasião, gente. Pensa num perfume que agradou geral. Muito fácil de utilizar. E a performance, gente? Lá em cima, passa de oito horas na minha pele. Então, fixa muito bem. Projeta muito bem. Sem perder a sofisticação. Sabe aquele momento que você quer estar com aquela vestimenta que seja um pouco mais despojada. Um pouco mais dia a dia. Mas, ainda assim, passar aquela sofisticação. É o Bose, gente. É realmente uma obra-prima da Tera Cosméticos. E eu sei. Eu sei que vocês já vão deixar aí no comentário pra mim. Tá faltando esse perfume. Tá faltando aquele perfume. Nem tudo, né, pessoal? A gente teve a oportunidade de conhecer, mas deixa pra mim aí nos comentários que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. Qual foi o perfume masculino nacional no ano de 2021 que você mais gostou de usar, de conhecer, que recebeu elogios? Deixa aí pra mim nos comentários que eu vou amar trocar essa ideia com vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.